É um grupo que há muitos anos faz dados e pesquisas a respeito desses assassinatos, então, já que a gente gosta muito de números, eu vou trazer aqui alguns números. Em 2012, 338 mortes. Em 2013, 314 mortes. Em 2014, 331. Em 2015, 319. Em 2016, até agora, 160. Então, é impossível a gente não ver que nós estamos sendo exterminados e exterminados todos os dias. E não debater isso no colégio, é aquilo que eu já expliquei. A gente vai continuar formando cidadãos e cidadãos que vão crescer e vão nos assassinar, nos estuprar, dar pedradas, nos arrastar de carro. Porque não é uma morte como outra qualquer. São 50 facadas, 30 pedradas, objetos inseridos nos anos. O que mais a gente precisa fazer para vocês verem que nós estamos sendo assassinados, especificamente por causa da nossa alimentação sexual? Eu acredito que a escola quer... Em momento nenhum a gente encontra família. Todo mundo aqui veio de uma família. Todo mundo aqui tem família e família que nos ama. Dizer que a gente encontra família é uma falácia, é uma inverdade. Dizer que a escola não forma cidadão também é uma mentira, é uma inverdade. A escola tem que ser formadora de cidadãos e cidadãs que respeitem e tolerem a diversidade sexual, a identidade de gênero, as mulheres, os negros e todos os outros tipos de minorias que infelizmente não são iguais para a nossa democracia. A nossa democracia infelizmente é uma inverdade e a gente continua tendo a nossa vida sem falas todos os dias. Então, o último recado que eu tenho para deixar aqui é o seguinte. Quando vocês forem votar, vocês pensem com muito carinho. Muito carinho. Porque a caneta que vocês assinam, a mão que vocês levantam, vocês pensam nessas cerca de 300 e 350 mortes anuais que acontecem em todo o nosso Brasil. A gente lidera o ranking mundial de assassinatos de LGBTs exclusivamente por serem LGBTs. Então, eu peço muita atenção, muito carinho para vocês na hora de vocês fazerem essa votação. E realmente a luta não termina aqui. Niterói é de luta, existe um movimento social organizado, ele se chama Grupo Diversidade Niterói e a gente vai até o fim. Obrigada.